Nóis é os cara pintada, os mano da toca ninja Nóis é inimigo da liga da justiça É o bem fazendo mal, é o mal fazendo bem É vilão versus herói, tiro vai e tiro vem Famosos peito de aço, Batman e Superman Defensores da cidade, mas pelas notas de senha Jack, mulher, avião, lanterna, verde, maravilha Nóis é mestre do desastre, é o terror, falcão nas pistas Dá risada, dá desgasta, tem bala, passa por cima Nóis é inimigo da liga da justiça No bonde só tem vilão, lequina, charada e coringa Nóis é inimigo da liga da justiça Nóis é os cara pintada, os mano da toca ninja Nóis é inimigo da liga da justiça Sabe como nóis nasceu? A tatuada, o chave, o albreque Nasceu com cara de mal, escreveu, não leu, pão, comeu, o fundamento é original As nave, as vilã, na garupa, os vilão chama no draw Os ratos cinza na bota, elas manjam, beijam e tchau Oração acelerado, na RR a 200 Hoje o som tá estrelado, cada dia seu momento Quero antes ser o herói, hoje te causa sofrimento A vida é louca, eu sou louco, então vou cair pra dentro E nóis é os cara pintada, os mano da toca ninja Nóis é inimigo da liga da justiça E no bonde só tem vilão, lequina, charada e coringa Nóis é inimigo da liga da justiça Nóis é os cara pintada, os mano da toca ninja Nóis é inimigo da liga da justiça No bonde só tem vilão, lequina, charada e coringa Nóis é inimigo da liga da justiça Acesse já, que tu vai ver Murilo Azevedo, fonte do funk SP Murilo Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original